Música 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 Hoje é o seu dia Não come o seu lugar Esse é o jogo da vida O jogo pode mais parar Hoje é o seu dia Não come o seu lugar Esse é o jogo da vida Música 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 Vai, vai, vai ter que escutar O passo não sou eu, isso vai mudar Vai, vai, vai ter que entender O passo não sou eu, isso vai mudar Vai, vai ter que escutar O passo não sou eu, isso vai mudar Vai, vai ter que entender O passo não sou eu, isso vai mudar 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 O passo não sou eu, isso vai mudar